Se por um lado a Francana não conseguiu a vitória, o César e Franca jogando lá no ginásio do Morumbi bateu a equipe da capital por 105 a 102 na provocação. Samuel Sintra, que partidaça! Você assistiu esse jogo também? Não, esse eu não acompanhei, Kinder, mas depois eu acompanhei as reportagens, né? E com certeza já mostra que as equipes, apesar daquela chamada folguinha no fim do ano, mostram que estão em alto nível, né, pra disputa. Exatamente, ó, o São Paulo não se intimidou em quadra, jogou de igual pra igual com o César e Franca basquetebol que ficou desfalcado de um jogador muito importante, Lucas Mariano. E sem esse grande pivô do time e também da seleção brasileira, a seleção francana conseguiu bater aí a equipe da capital que jogou muita bola, mas muita mesmo. Destaques aqui, ó, vamos lá, a escala, vocês tinham o jogo com 29 pontos. A escala ontem botou a bola debaixo do braço e fez o que quis. David Jackson e Marcio somaram 17 pontos e o Lucas Dias fez 25, olha a pontuação desses caras. Do lado do tricolor, o Miller foi um destaque com 27 pontos, o Bennett fez 19 e o Ansalone terminou com 15. O Coelho também jogou muita bola em muitos momentos do jogo, dando suporte pra que o São Paulo mantivesse-se aí à frente do César e Franca. O time francana empatava, passava um ponto à frente, o São Paulo depois se recuperava de novo e foi assim até que terminou 89 a 89 no tempo normal com uma cesta de três pontos incrível, incrível, incrível do Santiago Escala e uma falta que o Jorginho sofreu convertendo os lances livres, os três. O terceiro lance livre, a bola chorou quase que não caiu e o empate foi garantido pra levar o time à prorrogação. Aí, na prorrogação não teve jeito, só deu César e Franca Basquetebol detonando a equipe do São Paulo e vencendo por 105 a 102. Com isso, são 17 jogos, 17 vitórias, o time estreia no retorno do NBB com mais uma vitória e se garante aí à frente do Campeonato Nacional, Samuel Sintra. Aliás, o time tá em quadra nesse momento, né, Kinder? Exatamente. E a notícia não é boa. É, o César e Franca Basquetebol tá enfrentando aí mais uma partida a equipe do Paulistano, tá jogando lá no São Paulo também na capital. Por enquanto tá perdendo por 20 a 15, mas a gente tem expectativa aí que o time vai se reagrupando e vai passar aí à frente do placar com certeza em cima do Paulistano e buscar sua 18ª vitória. Cara, que timão esse César e Franca Basquetebol.